Gente, hoje eu fui surpreendida com um obreiro meu, abençoado por Deus, que Deus abençoou, honrou com uma palavra que saiu do altar sobre a vida dele. E eu vou mostrar pra você, hoje ele veio fazer meu almoço. Meu obreiro Gabriel, olha já tá até a caráter aqui, daqui a pouquinho meu marido tá chegando. Olha a especialidade dele, como eu disse, olha que coisa linda. Na verdade não é só lindo, né? É saboroso, tem um sabor inexplicável, não é todas as pessoas, até ele fala isso, até ele, você que faz o tempero? Na família, meu tio. Seu tio? Que mão abençoada, né? Fala o endereço da onde fica o seu estabelecimento. E quem quer degustar esse sabor inexplicível, pode vir, Virginia Ferny 523, rua Virginia Ferny 523. 523, e fica aberto de que dia a que dia? De terça a sábado, das 15h às 22h. De terça a sábado, das 3h às 22h. E domingo não abre, não? Não, domingo tem que botar, né? Olha, tá vendo? Vou abrir aqui mais um pouquinho pra você ver que delícia, mas peraí, gente. Porque assim é muito bom. O tempero, ó, não tem igual. Ai, maravilhoso. A pastora tá grávida, ele já babando. Nós vamos comer agora. Fica ligadinho, tem telefone lá? O WhatsApp? Tem no WhatsApp, né? Fala. 984025506. A gente trabalha com o buffet também, festa, aniversário, casamento, evento. Pode ligar, a gente... Vamos lá pro Efraim. Todo mundo é abençoado. Porque ele vive, eu posso crer. Eu posso crer. Não.